E o presidente da federação venezuelana, ali o terceiro, o cerimonial, o presidente da FIFA, o presidente da Sul-Americana, o presidente da federação venezuelana, Venezuela que chegou até as quartas de final, e a final que eles não queriam. Depois vem com essa conversa de que está todo mundo satisfeito, se assim quisesse não tinham botado Brasil e Argentina para se cruzarem na semifinal, caso os dois fossem primeiros em seus grupos. O que seria normal, a Argentina primeiro no grupo dela e o Brasil primeiro no grupo dele. É que o Brasil, como saiu em segundo no grupo dele, acabou evitando o cruzamento com a Argentina na semifinal e os dois times estão se encontrando nas finais. Mostrando o melhor futebol, mostrando mais força sempre, sempre que der a lógica em qualquer confronto na América do Sul, mesmo importando times de América Central ou de América do Norte, Brasil e Argentina vão chegar à final. Vai já o capitão Argentina, apresenta ali os jogadores da seleção da Argentina, já já vamos aos hinos, a confirmação dos dois times. Terminando ali a parte do cerimonial, lotado o estádio Patincho Romero, com capacidade para 42 mil pessoas, temperatura altíssima. Passando fácil da casa dos 30 graus, nós vamos aqui nos aproximando das 6 horas da tarde, horário do Brasil, 5 horas da tarde, horário de onde está sendo realizada a partida na Venezuela, em Maracaibo. Acrescentaram o hino venezuelano, o trecho do hino venezuelano a essa parte do cerimonial. Semana e senhora funcionarem, mucha dessas ... Semana e Laura contara em Maracaibo. Semana e Senhora. A CIDADE NO BRASIL 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 TITULAR A CIDADE NO BRASIL 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 PADREENTS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ATRADA O PLAIS TEM pouvait chance A CIDADE NO BRASIL INCしょ trabalha mais atrás, vai para Milito olhou o Reis aqui na esquerda descola o lançamento esse é o Messi junto com o Robinson as duas estrelas dessa Copa América aparece bem Wagner logo, recupera para o Brasil faz um toque para Elano olha o lançamento, deslocou muito bem na esquerda, chegou Júlio Batista ele contra o Ajala, pé direito bateu é do Brasil 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 Júlio Batista, número 19 aos 4 minutos do primeiro tempo que golaço do Júlio Batista recebeu o lançamento do Elano Preciso dominou na frente do Ajala puxou de lado, pediu licença e mandou a bomba golaço do Júlio Batista 1 para o Brasil, 0 para a Argentina isso muda o jogo Falcão olha, eu espero que sim a Argentina é muito calmo, muito tranquilo normalmente se assusta um time que toca bem a bola que a gente está vendo no jogo mas isso aí com a 0 aos 3 minutos pode fazer uma grande diferença sim e aí vem o time brasileiro Gilberto lá pela esquerda são sempre especiais nos confrontos de Brasil e Argentina 1 para o Brasil, 0 para a Argentina e funcionou a entrada do Elano aí o Dunga apostava no Elano junto com o Diego no time depois tirou uma contusão do Gilberto ficou em dúvida entre ele e o Fernando e voltou com o Elano jogando na dele como terceiro homem o lançamento que ele fez para o Júlio 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 paralisou e marcou a falta o Tevez deixou a perna lá olha por outro ângulo a micro câmera colocada ali atrás do gol que beleza o gol do Júlio como ele chamou o Ayala pediu licença soltou a bomba e não deu chance para o Abondanciere e tem Brasil no ataque o goleiro argentino saiu apenas para fazer a cobertura a bola vai pela linha de fundo é o primeiro tiro de meta para a seleção brasileira de novo para você curtir o gol do Júlio Batista neste domingo tão especial que nós tivemos a primeira medalha de ouro nos jogos pan-americanos o Diogo Silva o menino que preocupava a mãe porque arrumava briga na rua foi para o Taekwondo ele agora só luta por medalhas o Taekwondo cresce a cada dia no país já conquistou várias medalhas nos dois primeiros dias de Pan o Diogo Silva conquistou a primeira de ouro tem a Natália Falavini ainda no final deste dia para tentar mais um ouro o Brasil foi campeão mundial juvenil de vôlei e conquistou pela sétima vez o título da Liga Mundial 3x1 para cima da Rússia perdia de 1x0 virou para 3x1 um dia de muito ouro de muita alegria no esporte brasileiro e no juvenil também foi contra a Rússia só que lá foi 3x0 o Maicon e aqui 1x0 em cima da Argentina tudo isso é espetacular agora ganhar da Argentina aqueles com todos os titulares de novo já pensou se isso acontecer mas está muito longe tem muito jogo pela frente agora se dá para apontar alguma dificuldade da Argentina é somente o setor defensivo ele joga com 3x0 que você tinha me perguntado o Reis com Ayala e o Milito os jogadores que ficam mais atrás que saem um pouquinho mais é o Zanetti de velocidade jogador experimentado agora para ganhar da Argentina na maior maneira é você atacar e nesse lance do gol ficou bem evidente que o Júlio Bastia sozinho com Ayala o Ayala é um jogador que tem experiência mas não tem mais muita velocidade não eu acho que esse é o segredo para tentar uma vitória contra a Argentina tem que tomar cuidado é verdade com o Messi com o Riquel mas tem que acima de tudo atacar porque a defesa da Argentina de vez em quando ela também cria situações difíceis para eles mesmos aí vamos nos aproximando dos 8 minutos nesse primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para a Argentina Globo a gente se vê por aqui Itaú novo Itaú Bank Line feito ouvindo você olha a Argentina chegando Verão tocou para trás a bomba na trave é começando bem para o Brasil olha o Messi de novo carrega ele é sempre perigoso aperta a marcação o Robinho chegou marcando ficou sem saber onde estava a bola Mineiro sai todo enrolado Verão arriscou bateu de longe jogou para fora olha só como ajeitou o Riquelme e de perna esquerda que não é a boa e o Doni se machucou ele bateu ali as costas na trave ele fica sentindo lá o Doni a preocupação do Carlos Amarilha Falcão menos de 9 minutos Brasil já fez o gol Argentina já chegou para fazer o gol a bola já explodiu quase que o Riquelme arranca a trave o jogo ia parar pois é ele pegou muito bem na bola pegou de bate pronto difícil mas chama atenção que o Messi quando ele começa a mexer para a esquerda é difícil marcar o Messi porque ele não fica num setor único ele sai para jogar tem muita velocidade se entra bem e o Verão chegando de trás com qualidade para o Riquelme mas de qualquer maneira o estado é 1x0 Brasil mas a Argentina tem muita qualidade igual a mão aí sem dúvida daquilo que nós falávamos o time brasileiro que o Parreira levou para a Copa América de 2004 jogadores que ele estava querendo dar jogo aos jogadores para que eles pudessem se firmar depois na sequência a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2006 foi ali que o Júlio César explodiu na seleção o Juan se firmou como zagueiro naquela Copa América o Adriano foi a estrela da Copa América o Alex jogando futebol de grandeza no meio campo e deve estar esquecendo deve estar esquecendo alguém daqueles que se destacaram bastante na Copa América agora é a força o próprio Dunga tem chamado a atenção para a união do grupo que ele acredita venha a ser vitorioso aí o recuo de bola para o Abondanciere sai jogando com o Reins percebe de novo como é isso o Falcão esse jogador é zagueiro de área como é que ele joga de lateral ele joga já na Inglaterra sim eu acho que é no no César se não me engano em lateral ele joga bem como lateral mas ele fica atrás ele faz uma marcação a saída dele só para dar uma desafogada no meio mas dificilmente ele chega no fundo quem chega do outro lado é os anéis então ele joga com três zagueiros muito mais uma marcação do que na saída aí a falta da entrada por trás em cima do Messi o time de 2004 é bom claro dá para que a gente tenta lembrar mas as estrelas acabaram sendo mesmo o Júlio César o Juan o Alex e o Adriano o Cleber tinha sido jogando o Diego estava jogando também aí veio o Hans no ataque puxou Verão trabalha com habilidade já mas bem marcado Brasil tenta sair no contra-ataque vai ser assim Argentina atacando e Brasil no contra-ataque no meio do caminho masquerando tirou de cabeça Cambiasso botou para frente o Doni já recuperado sai para fazer na defesa ali à frente do Camito Tevez estávamos aí passando dos 11 minutos deste primeiro tempo um para o Brasil zero para a Argentina o golaço do Júlio Batista bom Dancieri sai do gol para fazer a defesa e sai jogando lá pela direita com o Zanetti aí o veterano o Zanetti puxa mais para o meio masquerando toca de pé direito Messi faz o recuo para o Zanetti Robinho fica na frente dele o Brasil vai voltando para fazer duas linhas de quatro da marcação e até os dois atacantes estão marcando Wagner Love e Robinho Riquelme trabalha com o Heinz aí a diferença da categoria do Riquelme para o Heinz um é uma estrela um dos poucos meias que restam no futebol do mundo e o outro é zagueiro jogando de lateral aí já lá aí o Heinz Gambiasso abriu aqui pela esquerda e já parte o Messi ele quer uma semelhança talvez no estilo de jogar com o Kaká ele pega a bola e parte para a segunda marcação na vertical correndo e outra falta ali e outra vez a falta do Elano em cima do Heinz o juiz marca já duas entradas mais duras do Elano ele está sempre em cima ali Arnaldo nessa aí foi a falta do Josué mas o jogador argentino valorizou muito porque o juiz está pitando todo esbarrão ele está pitando falta todo jogador que tenta uma jogada mais individual leva o esbarrão cai ele está marcando falta e no início do jogo é sempre bom porque com isso ele segura um pouco o jogo e mantém a disciplina aí vem o balanário o Falcão me chamava a atenção aqui é a jogada mais perigosa do time da Argentina jogada ensaiada os zagueiros entram lá por trás pela direita foi assim que o Heinz numa posição dessa ele sinalizou qual é a jogada onde ele vai meter a bola o 2 ele vai jogá-la lá atrás ou errou ou nós interpretamos mal o 2 era ali na frente foi numa bola dessa que a Argentina fez o gol de abertura contra o México o gol do Heinz eles referiam ao Ayala que também é um grande cabeçador que é o número 2 eu acredito que ali deve ser jogada 1 jogada 2 deve ser coisa do Coco Bazzini o Alfio Coco Bazzini o técnico argentino e vem bola na área brasileira aí o cruzamento fechado o Juan tirou de cabeça mas tirou ali no limite extremo do risco para a seleção brasileira e não perca o flagrante no fantástico como os brasileiros reagem quando um espertalhão fura uma fila fantástico depois das emoções da decisão de Brasil e Argentina 1 para o Brasil 0 para a Argentina já vem o time brasileiro Gilberto botou na frente na primeira vez o Robinho ia pegar na bola ali quando ele chegou e sentiu alguma coisa o pé direito ali tomara que não seja nada está se movimentando está ele aí chegou tentou olha lá sentiu só faltava essa só faltava essa sentiu o Robinho quando ele chegou na bola que dividiu sentiu na hora não sei se o pé direito o tornozelo direito quando ele quis bater ali sentiu de novo olha o Messi olha o Messi olha o que ele arruma olha o que ele faz botou para o meio bate daqui para lá alexa a bola saiu o escanteio bom aí seria o cúmulo o único jogador de categoria nível de um Riquelme de um cara do Teves é o Robinho que é a esperança de brilho no time brasileiro e ele não está conseguindo andar está com problema lá no pé direito no tornozelo direito daqui a pouco o Mauro vai falar cruzamento vem bola para a área se segura como pode ali atrás o time do Brasil quanto forte ataca aéreo da seleção da Argentina vamos para 15 minutos e é pressão total da Argentina e o Brasil ganha por 1 a 0 viga Mauro mas por enquanto o Robinho não sinalizou nada que esteja sentindo não eu acho que ele está normal parece que ele levou um pisão quando foi naquela bola lá do lado esquerdo e depois ao chutar chutou mal também mas parece normal a televisão está mostrando aqui que ele está puxando o pé direito ele não conseguiu bater na bola puxou o pé direito agora voltou a mancar a imagem vinda do escanteio tomara que seja só um pisão vamos ficar de olho nele Juan bateu para frente está ele aí correndo tomara que seja só um pisão trabalhando com o pé direito parece que está legal botou na frente Robinho uma puxadinha na perna direita ali ó mas parece que está legal está certo Mauro tomara que esteja rolou de lado mete para o gol bate para o gol partiu o chute que é isso bondacieri ele caiu antes da bola porque a bola pegou no jogador argentino veio rodando veio perdendo velocidade olha lá olha o sinal que ele está fazendo ele caiu antes da bola e aí direcionou a bola para a linha de fundo em cruzamento para a área ali é bondacieri preocupado olha a bola na área a Jala tirou de cabeça Elano não quis deixar sair essa foi demais né o Elano o que que ele fez ali para ser lateral para a Argentina Arnaldo também pergunto porque quem tirou foi um zagueiro da Argentina eu vou dizer o que que ele fez ali Arnaldo ele estava com os dois pés fora de campo e tocou a bola de cabeça então a bola já tinha saído se a bola já saiu seria do Brasil e se ele tiver com os pés em cima da linha tem problema a posição dele o importante é a posição da bola a regra é clara é a bola não é a posição da bola então o Mandeiro errou é isso que eu quero que você fale errou então tá bom aí o Elano Michael trabalha pela direita botou na frente levou vantagem no lanche olha o Michael olha a chance do segundo gol brasileiro estava na bola o Robinho pintou o corte olha o Michael como deu ali tocou de um lado pegou do outro e o Zanetti chegou pra salvar o que seria o segundo gol do Brasil que grande jogo 17 minutos é a força do futebol brasileiro pode não ter suas grandes estrelas é o coração é a camisa amarela é a força desse uniforme essa tradição um para o Brasil zero para a Argentina já vem embora pra área bate rebate passa por todo mundo por isso que eles sentem será que eles também não tem a noção claro que tem por mais que o Alphio Basile não queira assumir a responsabilidade favorito eles tem a noção que o time deles é praticamente melhor só que a pressão é grande pra enfrentar o Brasil e aumenta a foco na medida que há 14 anos a Argentina não conquista nenhum título claro e tem sempre esse respeito ao futebol brasileiro eu disse antes que a defesa da Argentina não é confiável são jogadores mais lentos mais pesados toda vez que o Brasil tentou jogar o individual e agora tínhamos o exemplo recém do Maicon passa eu acho que esse é o caminho enfrentar a Argentina marcando saindo com velocidade claro mas atacando aí vem o Brasil de novo o Beleiro chega lá dividindo está aí o Maicon tentou enfiar a cambiaço fez o corte a sobra do Júlio Batista olhou o Gilberto lá pela esquerda fez o toque para o Gilberto olhou para a área para ver com quem joga Robinho está pelo meio o Júlio tenta fez o corte a Argentina eles são terrivelmente perigosos Verão parte com a bola dominada Tevez abriu lá pela direita aí recebe Carlito Tevez vai lhe fazer graça para cima do Juan atrasou a jogada Argentina no que ele parou para balançar na frente do Juan o Juan interrompeu ele atrasou a jogada Argentina 19 minutos 1 para o Brasil 0 para a Argentina Rio 2007 a Globo é mais Brasil Vivo cada vez mais clientes escolhem a Vivo aí a tentativa da Argentina novo corte da seleção brasileira Elano recebe sempre aberto aqui pela direita como que é o Dunga os dois volantes mais a frente um joga pela direita outro pela esquerda ele quer os dois volantes sempre bem abertos o Elano está jogando bem aqui olha onde ele está aqui o Júlio Batista pelo outro lado o Falcão e o Mineiro e o Josué ficam ali no meio é o Mineiro quando o Riquelmo sai para o lado direito da defesa brasileira o Mineiro encosta para não deixar ele jogar sozinho quando ele sai para o outro lado o Josué que encosta o Elano fica um pouquinho mais na marcação aqui do jogador cambiaço e do outro lado quando o Josué não marca o Riquelmo o Josué fica mais preocupado com o Verão pelo menos isso é que apareceu até agora aí na marcação e no ataque? o ataque tem entrado mais o Júlio Batista tentando ser a surpresa o Vagelmo não apareceu o Robinho está com dificuldade mas o Brasil tem mais poste de bola tem o jogo mais na mão a gente não foi perigosa no lance mas é um time perigo esse jogador por exemplo é um jogador que de repente desequilibra também tem que ter atenção mesmo mas com a entrada do Elano o Mineiro e o Josué e o Volantes o Elano e o Júlio Batista o time ficou mais solto o Elano tem uma capacidade de passe é um jogador que erra pouco passe mete bem a bola está mais no setor defensivo mas o jogador que se chegar também chega com uma certa qualidade aí o Riquelme para a cobrança fecha ali o time brasileiro passamos nos 20 minutos ali os 4 volantes do Brasil ali alguns 3 e mais um pouquinho na frente tomando espaço do time da Argentina enquanto o Riquelme esperava para fazer a cobrança ela vem a Argentina pela direita o auxiliar está paralisando a alegria da falta a favor da Argentina segue o Zanetti na jogada Robinho ajuda lá na marcação está tudo atrás do time do Brasil Gilberto bota para frente a bola chegou no Robinho faz bem um toque no meio para Júlio Batista carregou botou na frente levou vantagem seguiu Júlio Batista vem por baixo Diego Milito chegou Robinho no lance e chega atropelando chegou atropelando para cima do cambiaço paralisou a jogada do Carlos Amarilla e deu falta que favorece o time da Argentina 21 vamos para 21 e 30 vem a lambança que o Bandeirinha ia fazendo Bandeirinha da Venezuela e levantaram a bandeira marcando falta contra o Brasil numa jogada que a Argentina levava vantagem Bandeirinha tem que bandeirar mais impedimentos falta deixa com ar mas tem faltas que ele pode marcar mas essa não era o caso ainda bem que ele não marcou que a Argentina não levou vantagem nenhum o Zanetti estava presinho dois em cima dele e a bandeira de escanteio como é que ele ia levar vantagem aí o Elano Júlio Batista Elano de novo olha o Júlio meteu para a área tocou na cabeça do Wagner Love faltou ali um pouquinho de altura para o Wagner Love tentar a cabeçada para o gol o Dunga fica ali brigando com alguma coisa ali no chão está incomodando ele passando nos 22 minutos não vão hoje um dia ele muitas medalhas no PAN pintou a primeira medalha de ouro foi do Diogo Silva do Taekwondo espetacular e quem está sentindo é o Riquelme que está ali fora né Eric está sendo atendido aí trocando de chuteira na verdade vocês há pouco falavam da idade dos jogadores de defesa da Argentina o lado direito da Argentina é um lado bastante experiente o Zanetti e o Ayala ambos tem 34 anos são veteraníssimos os dois é que a Argentina usa o princípio de que seleção segue-se exatamente a palavra seleção selecione-se aqueles que estão em melhor fase no seu futebol no momento o Brasil tem essa maneira de trabalhar uma Copa importante que está aí milhões e milhões de brasileiros torcendo sofrendo roubando as unhas uma mania de trabalhar para daqui 3 anos para daqui 10 anos 14 anos seleção é no momento joga quem tiver melhor aí o Abondancieri e está aí o Alfio Basile superstição por superstição o Gondona trouxe de volta o Coco Basile que é a última vez que a Argentina foi campeã mas nas últimas em 91 foi com ele tenho certeza 93 já não me lembro exatamente se foi com ele 91 foi também Galvão então 91 e 93 com o Alfio Basile os dois últimos títulos da Argentina passou muito tempo longe da seleção é, ele dirigiu a seleção até a Copa de 94 Galvão aí a informação do Eric a Argentina vem para o ataque em Contéves Carlito puxou o pé na esquerda meteu para a área Juan subiu de cabeça fez o corte Michael Hildoni mandou ele meter para frente mas ele saiu ali com tranquilidade jogando com o Elano a bola já chega lá no meio o Wagner está vindo buscar está vindo buscar bastante o Wagner ele e o Robinho aliás ele está participando mais do jogo que o próprio Robinho Juan novo capitão brasileiro com a suspensão do Gilberto Silva aí não deu certo o Robinho passou da bola Messi curiosamente tanto o Robinho quanto o Messi jogam com a camisa para fora do calção tem muita gente com a camisa para fora do calção não diz que não pode antes do jogo ele pede para colocar a camisa para dentro do calção mas a moda fez com que essas camisas sejam bastante curtas e com o desenrolar do jogo elas acabam ficando para fora do calção aí o juiz deixa rolar se tiver que falar a todo momento vai ter que parar o jogo gostei da moda a moda mudou a regra vamos para 25 minutos a boa danciária e sai do gol sai ali para fazer a defesa 1 para o Brasil 0 para a Argentina 25 minutos do primeiro tempo golaço do Júlio Batista perto dos 4 minutos do primeiro tempo Riquelme toca para trás Reince já já nós vamos ver vamos pedir ajuda para o nosso amigo internauta que sempre manda uma pergunta acessando a página de futebol da Globo na internet daqui a pouco vem uma pergunta para Paulo Roberto Falcão toca a bola no meio campo a Argentina e cerca bem o time brasileiro veja que o Brasil marca com 4 zagueiros 4 volantes e atacantes também e lá vem a Argentina pela direita esse cruzamento é perigoso a bola é muito forte passou pelo Tevez não chega a tempo o cambiaço é apenas lateral para a seleção brasileira e hoje às 10 da noite tem mais pano para você a exemplo do que aconteceu ontem quando nós estávamos mostrando para você a estreia da seleção de vôlei feminina a vitória 3 a 0 em cima do Peru e ao mesmo tempo as meninas da ginástica conquistando a medalha de prata por equipes também a equipe masculina foi prata na ginástica hoje nós vamos ter Brasil e República Dominicana e ao mesmo tempo as finais masculina a ginástica masculina a individual por aparelhos individual geral aquela que tem que fazer todas as rotinas para disputar uma medalha aí depois na sequência nós vamos ter os individuais masculinos e fechando na terça-feira com o individual feminino aí a Argentina no ataque lá atrás a tentativa do Mineiro de sair jogando a bola explodiu em cima do caminhão e a sofrer pela linha de fundo é apenas tiro de meta para a seleção brasileira está aí o Alfa Basile está nervoso bate palmas e o futebol masculino estreou hoje também o sub-17 são os meninos de 17 para baixo 3 a 0 em cima de Honduras com 3 gols do Lulinha que é jogador do Corinthians são meninos até 17 anos vamos torcer por eles também no Panamericano onde tiver Brasil tenha Globo presente para você mostrando para você os jogos Panamericanos aqui vamos com 27 minutos do primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para a Argentina um golaço do Júlio Batista esse que você está vendo aí receber falta na entrada do Heinz e como essa campanha vai ser importante para o Júlio Batista ele chegou no último minuto foi convocado por último das experiências de meio campo foi o último a ser utilizado e ganhou a posição o jogador de futebol tem que aproveitar o seu momento né Falcão como dizem no Rio Grande do Sul quando o cavalo passa atrelado tem que pegar tem que montar tem que montar ele montou bem o Júlio ele está com muita força ele está com muito arranque ele está acreditando acho que em futuras as convocações talvez ele possa estar não como titular porque está sendo muita qualidade naquele meio mas é o jogador que está ganhando seu espaço ele que reclamava de não ter tido essa chance para ter ido a Copa porque na última Copa América ele esteve a Copa inteira e praticamente não jogou e agora acabou se transformando num jogador importante nessa campanha aconteça o que acontecer nesse jogo partiu o Elano pela direita botou na frente prende a jogada Robinho recebe pelo meio olhou o Júlio Batista preferiu o toque mais atrás Josué trabalha na esquerda Gilberto aparece cruzamento vem embora para a área saiu muito fechado pegou a mão na bola direto pela linha do fundo apenas tiro de meta para a seleção da Argentina vamos lá ver o amigo internauta o que ele tem para perguntar para o Falcão Falcão o Júlio Batista tem vaga como o titular quando o Ronaldinho e o Cacá voltarem é o Patrick seu menor do campo São Paulo o Falcão acabou de responder o Falcão já adiantou a resposta já disse já disse o Falcão acabou de falar que ele tem chance de ser colocado no grupo titular vamos esperar a Argentina ficou claro deixar claro para o Patrick o Falcão o titular é difícil é naquela função sim mas é jogador inútil é um jogador que tem força é um jogador de muita chegada é um jogador que cresceu muito para o futebol europeu e eu acho que sim acho que ele pode estar aí se continuar jogando se dedicando e assumir a titularidade agora porque ele foi muito tempo na reserva do Real Madrid aí eu acho que ele tem chance ele está no grupo ele saiu do Real Madrid foi para o Arsenal jogando no Arsenal esteve bem agora acabou de voltar para o Real Madrid e por falar em futebol no Pan hoje a estreia 3x0 futebol masculino no Sul 17 e as meninas que são medalha de Prata Olímpica fizeram 4x0 no primeiro jogo em cima do Uruguai depois 5x0 se não me engano 5x0 na Jamaica já 9 gols a favor e 1 contra e se prevê uma grande final de futebol feminino para o americano Brasil e Estados Unidos Alex devolve de cabeça o Juiz paralisou e marcou a falta do Alex passamos os 30 minutos deste primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para a Argentina o gol do Júlio Batista com todas as estrelas com todos os titulares em campo e mais Aymar Crespo Palácios o Gago tudo isso no banco de reserva da Argentina e o Brasil está ganhando de 1x0 eu vejo aqui exatamente o banco de reserva da Argentina tem cada fraque no banco de reserva da Argentina mas está 1x0 para o Brasil olha só só dos craques aqui é isso mesmo Gago Palácio Crespo Lúcio González Aymar Diego Milito olha só o banco de reserva da Argentina e está 1x0 e está 1x0 Brasil Gilberto só está na frente Calvão o Elano não está bem é o Elano a gente está vendo aqui ele está meio que sentindo seria um pecado porque achou bem olha o aquecimento o Daniel o Daniel Alves no aquecimento vai ter que improvisar o Elano não dá acho que não dá mais para ele o Maura matou a charada ali o Amarilha pega a maca e o time estava certinho o Falcão certinho dois volantes os outros dois um pela direita ou pela esquerda o Elano saindo do jogo de um lado o Júlio Batista saindo do jogo do outro time estava certinho o Elano bem porque ele estava fechando a frente do cambiaço que é um jogador que gosta de chegar e entrar na área e bater o gol do outro lado também o Josué estava fazendo uma boa marcação no Verão que nem um o Verão conseguiu chegar uma vez só cabeceou na bola perigosa que o Riquel chutou na trava mas o Brasil estava conseguindo manter ali uma boa marcação e o Elano além disso é um jogador que chega jogador que tem um bom passe que mostrou no gol esse foi um lance acho que ele machucou olha que ele se puxou muito a perna para cortar uma bola metida no cambiaço é uma pena e vamos ver o que ele vai fazer vai botar o Daniel Alves para jogar na função de volante exatamente diga Mauro exatamente Daniel Alves com a 13 indo para o jogo deve sair o Elano para entrar o Daniel Alves e vem bola da área brasileira hoje o Falcão olha e diz que não está já passamos aí dos 32 1 a 0 Brasil lá vem cruzamento sempre o Juan fazendo corte ali de cabeça chegou empurrando lá jogador brasileiro olha a bola passa na frente da área do Brasil Wagner Love briga pela bola o time inteiro briga a bola explode ali no ajala vai pela linha de fundo é tiro de metro e o Elano não entrou bem no jogo isso é tipicamente fim de temporada todos eles vêm de fim de temporada europeia todos eles ficam aí com essa tendência de um problema jogadores cansados depois de uma exaustiva temporada europeia 33 minutos o Brasil obrigado a fazer uma alteração entra Daniel Alves no lugar do Elano aí bateu de pé direito o Doni olha ali a dividida chegou rasgando o Daniel no primeiro lance olha como ele chegou dividido com o Cambiaço já deu o cartão de visita dele para o Cambiaço olha aqui vai assim o Masquerano que fala mais do time parece um locutor já deu uma bronca do Daniel e deu no juiz também é o espírito do Masquerano porque ele é novo nesse time de veteranos ele falta bronca ali no meio mas ele é novo é garoto ainda aí enfiado de bola com o Cambiaço aqui na esquerda como o Reins não sobe ele faz esse trabalho aqui pela esquerda foi aí o problema do Elano exatamente marcando o Cambiaço ele esticou a perna e lá foi-se embora o músculo posterior da perna esquerda Galvão é mostrou a imagem claramente agora o momento um instante em que aconteceu o Mineiro furou ali Robinho perdeu olha a Argentina chegando o Teves na bola o lance batida Doni faz a defesa grande defesa do Doni olha como não deu pro Teves o Riquelme bate pro canto certinho grande defesa do Doni aí a falta é pressão da Argentina quando vamos chegando aos 35 minutos do primeiro tempo talvez a entrada do Daniel Alves jogador do Sevilla Falcão seja porque ele lateral direito de ofício como o Campeão está caindo ali e o Dunga quer fechar aquele lugar ali o Daniel jogou muitas vezes da espanhola no Sevilla como um ala jogando com três zagueiros e se ele consegue executar a função de chegar se ficar só defendendo a Argentina vai vir com tudo pra cima não dá pra ficar só se defendendo quanto o time da Argentina e já está só se defendendo ali o Brasil você viu como Robinho e Wagner logo já estão brigando na entrada da área olha só argentinos ali um, dois, três, quatro, cinco mais dois na bola sete, o outro na espera oito e o Riquelme vai pra cobrança são seis argentinos aguardando o cruzamento e dois na espera olha o cruzamento o bola pra área todo o time argentino está no ataque isso também é típico da Argentina e quando está perdendo o Brasil eles se desesperam está todo mundo no ataque só tem o Zanetti ali atrás um contra-ataque bem ligado corte feito e lateral pra Argentina nenhuma dúvida que eu esperava esse jogo Argentina em cima e o Brasil defendendo só que estava imaginando com 0x0 ficou 1x0 pro Brasil ficou melhor Zanetti todo atrás do time brasileiro o Alex sai lá da posição dele pra fazer a falta e vai tomar cartão bem aplicado esse primeiro cartão foi lá fora fazer a falta pra parar o jogo é um antijogo falta bem aplicado o cartão amarelo uma saída acintosa ali o Alex sai deixando a posição indo lá fazer a falta 36 minutos primeiro tempo um para o Brasil zero para a Argentina um golaço de Júlio Batista logo ali na virada de 3 para 4 minutos deste primeiro tempo ainda na mão do Amarillo aí o cartão amarelo o Brasil fez 14 faltas a Argentina fez 9 a Argentina ataca muito mais pressiona o time brasileiro tá todo atrás do time do Brasil só o Robinho lá no meio campo ficou 2 com ele ó e o Riquelmo naquela cobrança de novo que ele mete pra área esse é o drama ele pode bater pra área ele pode bater direto o Tevez fica ali junto da barreira com o Mineiro e Josué é melhor não ter barreira com a altura dos dois aí vai o Riquelmo pra cobrança aí meter na área ou vai bater direto jogou pra área Juan tirou mais uma aí o Robinho recebe Daniel partiu o Michael vai passar preferiu tocar no meio tentou direto o chute o Robinho até dera pela esquerda com o Michael só que aquele que vem correndo tem que gritar tá 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 se não como é que vai adivinhar ali o Daniel Reins tirou de cabeça Michael vantagem brasileira Gilberto recebe lá na esquerda vamos pra 38 minutos primeiro tempo Maracaibo Venezuela tentando mais um título da Copa América a seleção brasileira o segundo seguido Gilberto tentou tocou pra trás o corte foi feito pelo Milito de qualquer maneira olha o Reins se levantando Milito caído ali veja o Gilberto como chegou bem e o Milito de qualquer maneira meteu pela linha de fundo o Reins a bola passou pelo Milito e o Reins de qualquer maneira pela linha de fundo se ataca a seleção argentina se complica meio de área com muita dificuldade não tem velocidade acho que tem que atacar mais aí aí vai o Daniel pra cobrança caprichou meteu pra área Verão tirou de cabeça Mineiro aí tentou jogar lá na esquerda tava difícil né como ela fica com a mão do Ancieri Rio 2007 a Globo é mais Brasil Brahma patrocinadora oficial da Copa América aí o Brasil aí o Brasil sai jogando 1x0 Brasil daqui a pouquinho no show do intervalo tudo pra você sobre o PAN na central do PAN o Daniel Smith vai mostrar e vai dizer pra nós tudo que tá acontecendo tudo que aconteceu hoje as novas medalhas brasileiras o que está por acontecer daqui a pouquinho no show do intervalo tudo sobre o PAN segundo dia de competições segundo dia oficial de competições se bem que o futebol começou antes da abertura aí lá vem o Brasil Daniel cruzamento olha o gol contra gol 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 do Brasil 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 Aiala contra veterano craque experiente ficou com medo da bola chegar no Wagner 9 meteu o pé esquerdo e fez um golaço levou as mãos a cabeça e toda a Argentina levando as mãos a cabeça 2 para o Brasil 0 para a Argentina se ele fosse atacante falcão não ia fazer um gol tão bonito pois é ele se atrapalha se aperta ele se atrapalha muito bem do meio para frente que tem qualidade embora hoje seja um tiro muito lento e facilitando a marcação inclusive mas eu a Argentina que eu estou vendo que vira a Copa América é bom ótimo mas atrás tem muita dificuldade principalmente nas bolas cruzadas e na hora que tem que sair para ter o combate homem a homem 2 para o Brasil 0 para a Argentina 1 de Júlio Batista e outro contra desse você está vendo aí a Jala que é craque é capitão do time sabe tudo bom cabeceador olha só como ele está desesperado está indo para o ataque cuidado com ele ali cuidado com ele no ataque agora vem bola na área brasileira olha o cruzamento Júlio Batista ajudando a defesa tira de cabeça a repetição o Daniel no cruzamento e o Ajala comentou não deu a menor chance para o Andacel se é atacante não faz um gol desse Milito toca de lado se manda se solta inteiro o time da Argentina o Brasil se fecha e está certo vamos para 42 2 para o Brasil 0 para a Argentina grande resultado brasileiro Rio 2007 a Globo é mais Brasil Casas Bahia aqui atendimento e dedicação jogam juntos e aí o Coco Basile vai ali conversar na lateral de campo muito bom arbitragem do Amarillo antes do primeiro tempo agora há pouco ele consertou outro erro do assistente agora o assistente número 1 Walter Real do Uruguai deu um lateral a favor da Argentina que era a favor do Brasil e ele Amarillo consertou e agora o lateral foi claro ali lateral para a seleção brasileira 42 minutos outra vez por trás do gol a imagem como é bom fazer gol em cima da Argentina ainda mais gol contra melhor ainda gol contra do Ayala 2 para o Brasil 0 para a Argentina Gilberto carreira a bola lá pela esquerda botou na frente a tentativa lá de Robinho o Rez com experiência foi no corpo do Robinho a coisa não está boa para a Argentina não viu porque no sub-17 do pano do futebol do pão estão perdendo para o Haiti por 1 a 0 aí sai a Argentina mas tem que jogar muito sério marcamento tem muito jogo este time a Argentina é bom demais só que está jogando contra o Brasil aí é diferente a história muda um pouco quando entra essa camisa amarela na frente do futebol argentino Robinho tentou o toque bonito chegou rasgando por baixo o Mascherano e o juiz marcou a falta 43 vamos para 44 minutos essa falta aí o Daniel Alves estava dando toque ali Gilberto aí parte o time brasileiro falta falta para cartão cartão para o Mascherano que sai rindo ele dá duas pancadas em seguida e sai rindo como se o mundo fosse assim a regra é clara falta por trás que o Mascherano fez é para cartão amarelo não adianta reclamar nem falar com o juiz nem fazer cara feia ele fez duas faltas por trás uma atrás da outra Rio 2007 a Globo é mais Brasil Volkswagen perfeito para a sua vida daqui a pouquinho nós vamos para o show do intervalo vamos ver os gols do Brasil por enquanto essa fantástica a vitória brasileira que domingo é esse primeira medalha de ouro o taekwondo no pan-americano com o Diogo Silva para as medalhas acontecendo destaques brasileiros nos jogos pan-americanos o Brasil campeão mundial em cima da Rússia 3 a 0 hepta campeão da Liga Mundial de vôlei 3 a 1 em cima da Rússia agora 2 para o Brasil 0 para a Argentina e falta a Argentina vai perdendo a cabeça no final do primeiro tempo nós jogando mais duro e olha quem fez a falta não foi o Mascherano foi o ato até econômico podia até dar outro amarelo e aí seria vermelho exatamente o Mascherano fez três faltas duras desleais em dois ou três minutos Mascherano que a gente viu jogar o Corinthians é um ótimo o jogador está fazendo sucesso no futebol inglês mas é muito duro e muitas vezes desleal a bola passa lá pelo banco tentava subir no ataque pelo banco tentava subir no ataque tudo na frente Mineiro faz o corte pode pegar com a mão pode pegar porque ele não recuou não então o Doni vai matar o primeiro tempo ali com a bola aí ele pode ficar quanto tempo quiser não pode ou não pode a bola está em jogo e ele pode pegar com a mão porque bateu o que era isso Carlos Amaril aponta o centro de campo final do primeiro tempo e que primeiro tempo para o futebol brasileiro olha o Ajal indo embora de cabeça abaixo ele que fez o gol contra no cruzamento desse que você está vendo aí do Daniel Alves o Marinho o que foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí trabalha a Argentina lá pela esquerda Marcando a saída de bola, muito papel picado no campo Será que a Argentina mexeu? Falcão antes que achava que a Argentina ia mexer Será que o Brasil mexeu? Vamos perguntar pra Mauro Naves e pra Eric Faria Galvão, não, o Brasil é o mesmo, eu me preocupado apenas em que o time fique mais com a bola A Argentina é a mesma, Galvão, não mexeu não E tem craque no banco Tem o Crespo se quiser entrar pra aumentar a força do ataque Tem o Aymar pra colocar em campo Tem o Palácios Galvão? Diga Sobre o Crespo, ele se lesionou ainda no segundo jogo da Copa América Até existia a possibilidade dele voltar pra Argentina Mas ele quis ficar como torcedor número um E num trabalho de recuperação surpreendente Ele ganhou condições pra essa final Mas o Alfa Basile acha que ele só tem em jogo pra 20 minutos, mais ou menos Então, 2x0, se der 20, 25, ele vai botar o Crespo Pra confiança que tem no Crespo E é sempre um risco, né, Galvão? Um jogador que teve uma distensão muscular Coloca um jogador desse também E ele sente a lesão Você tem que mexer de novo Você tá vendo aí O Masquerano com o Daniel Alves É que o jogo ali é amigo A bola Só pode ter um dono Aí toca o time argentino Reins Botou na frente Chegou com o cambiaço lá pela esquerda Ele recebe de volta E recomeça O Milito Descora o lançamento Gilberto escora bem de cabeça Aí é que é o bandeiro atrapalhar a lei da vantagem Aí é a lei da vantagem mesmo, Leonardo É, mas não dá pra esperar muito não Porque depois acontece um contra-ataque E a bola nasceu de uma irregularidade É bom sempre apitar Naquela parte do campo Não tem nem da vantagem a favor da defesa não Tem que apitar Aí, explicou o Arnaldo César Coelho A regra é clara Mas há que interpretá-la Aí o Doni Bate pra frente Primeiros movimentos no segundo tempo Dois para o Brasil Zero para a Argentina Um golaço do Júlio Batista Que acabou de tocar de cabeça na bola E o outro gol contra do Ajala E agora o Carlos Amarim já marca a falta Contra o time brasileiro Olha como o Reis caiu ali por cima Do Wagner Nova Ele acabou marcando a É, ele aí Famosa cama de gato E tá aí o Reis Bateu pro meio Júlio briga pela bola Ela fica com o Milito Fica sem sair do time argentino Cambiaço Enquanto ficar ali com o Milito Cambiaço E Reis tá ótimo O problema é quando cai com Se cair com o Verón Com o Zanetti E com o Riquelme Do outro lado Aí fica mais difícil Aí o Brasil parte Lá pela direita Tá certo o Bandeira Último toque foi no pé esquerdo Do Maicon É lateral pra seleção da Argentina Passamos dos três minutos Aí os jogadores brasileiros No aquecimento O Anderson tá ali No aquecimento O Diego também tá no aquecimento Dois para o Brasil Zero para a Argentina Cada minuto que passa Aproxima a seleção brasileira De mais um título Na Copa América Desde que a Copa América Passou a ser disputada Neste formato Antes a cada dois Agora o intervalo foi de três E a partir de agora Será de quatro Mas Em oitenta e sete Na Argentina Deu Uruguai Em oitenta e nove No Brasil Deu Brasil Em noventa e um Em noventa e três Deu Argentina Em noventa e cinco Deu Uruguai Em noventa e sete Deu Brasil Em noventa e nove Deu Brasil Depois deu Colômbia Depois Brasil E quem sabe Brasil de novo Tome bico na bola Devolve a Jala Voltou pra frente Ficou no chão Ali o Messi Pedindo a falta O Copo Tevez Perdão Tinha a impressão Que ele cavou bem Essa falta Ele deixou o corpo Cair em cima do brasileiro E cavou bem a falta É mais houve a falta Porque ele ia partir Aí o O Juan Deu uma Uma agarrão assim Todo lance Todo lance Que tem um jogador Caindo Geralmente Ele tá marcando falta A favor do jogador Que cai Inventa muito Inventa muito Lá no João Romero Na cidade de Maracraib Inventa agora A favor do ataque Da Argentina Riquelme vai pra cobrança Sempre Eles são sempre Seis argentinos Na área É sempre um sufoco Riquelme jogou pra área O toque de cabeça Do Juan Saiu o Doni Em cima de Carlitos Tevez e fez a defesa E o Tevez pisou No pé do Doni Doni não gostou não Tomou um pisão No pé ali do Tevez Aí Doni Você não pode reclamar Ele vai dar seis minutos Ele vai dar o tempo Do Tevez ali O tempo do Doni O Tevez é que não pode Impedir a saída Do goleiro Tiro indireto Contra a Argentina Certo juiz Mas explica por que Arnaldo A bola não está em jogo Não, não, não O goleiro como defende Nenhum adversário Pode impedir Que ele reponha a bola Rapidamente Por isso é que deram A ele também seis segundos Pra ele ficar com a bola Quando ele é impedido Como o Tevez ficou É cartão amarelo Muito bem bonito E o Doni está aí O juiz não quer Não quer deixar Ele pedir atendimento não Ele vai dar o cartão amarelo Pro Doni Diga Foi pro Doni Aquela hora já Ele interpretou Como o antejogo Está fazendo cedo Eu já estava achando Que o cartão amarelo Era pro Doni Se deu pro Doni Está errado Porque quem impediu Que o Doni saísse rápido Foi o Tevez Que ficou na frente dele Não pode fazer isso A regra não permite Que você atrapalhe A saída do goleiro Quando a bola está em jogo Tem distância regulamentar Pra ficar? Não Mas qualquer atitude dele É punido Estranho Porque ele deu falta Pro Brasil E cartão amarelo Pro Doni Esquisito Vamos checar direito Vamos checar direito aí Aí o Tevez Falta nele Falta do Josué Falcão está alertando Não pode aceitar a pressão Argentina o tempo inteiro Não pode deixar Argentina tomar conta Do campo Ele avisou agora Que só vai Poder cobrar Quando ele autorizar Valeu Doni Formando a barreira Junto à trava esquerda O Josué É o jogador base Da barreira Vamos ver se ele vai Meter essa na área Ou se o Heinz Corre por trás da defesa Normalmente ele Faz o cruzamento É jogada ensaiada Por isso o Brasil Não faz uma barreira grande Apenas dois São sete brasileiros Na marcação Seis argentinos No ataque Alex de cabeça Essa bola Frontal O Brasil está se dando bem Com Júlio Batista Com Alex e com Juan O frontal É sempre mais fácil Para o zagueiro Dois para o Brasil Zero para a Argentina O tempo vai passando O Riquelme Bateu fechado O Doni A defesa é uma boa Com as mãos Ele sai jogando Tentando ligar o contra-ataque Aí é uma boa A Argentina vem Mas também se arrisca Wagner Toca a bola Wagner Posição Estava impedido Se precipitou O Dunga fica reclamando Mas o Robinho Vinha na posição correta Veja só Ele vinha de dentro Quem está impedido Aqui na frente Está vendo Esse jogador Que vai receber a bola Posição correta O Gilberto estava solto Aqui na frente Era o Daniel Que estava pela esquerda O Daniel estava solto Aqui na frente Marcou certo o impedimento Arnaldo Olha eu queria ver de novo Porque se o Robinho Pegou a bola E partiu em direção O gol A jogada seria legal A impressão que eu tive Que o Daniel se meteu E chegou até a tocar na bola Não, não tocou não O Robinho tocou Mas o Daniel Tanto participou do lance Que o Robinho Teve quase que brigar com ele Para chegar antes dele na bola Porque o Robinho percebeu Que o Daniel estava impedido E ele não O Daniel que ficou Em má posição ali Podia ser o segundo gol Do Brasil Porque o Robinho Era na cara do gol Terceiro, perdão Olha o Júlio É sua vez agora Robinho Pedala e bate Isso Puxou para a esquerda Ainda ele Tentou a finta Melhor para o Zanetti Será que eu estou com a impressão Foco? Estou achando o Robinho Com uma certa dificuldade De se mexer? Eu também estou Estou achando que está Correndo aquele Probleminha que é do primeiro tempo Está um pouquinho inseguro Ele não está bem no jogo não Ele não está Aquele Robinho Que para Desde aquela O pisão no pé Ou que seja Que ele tomou lá No comecinho do jogo Cartão amarelo Para o Gilberto Por fazer cedo Não perder tempo Acerto Para cobrar O reinos do lateral O Arnaldo Agora no intervalo Ele é bom ato Ele mostra o cartão A hora que tem que mostrar Ele faz cara de mal Nove minutos apenas O Doni já tomou Um cartão por cedo E o Gilberto já tomou Um cartão por cedo A bola bate nele ali Lá atrás O Alex devolve De qualquer maneira É o time brasileiro Lutando com muita Garra e com muita vontade Uma seleção brasileira Que tem Alguns bons valores Tem o grande talento Do Robinho Tem jogadores Aplicados Bons jogadores Mas contra uma Argentina Que tem um time Recheado de craques Nenhum time do mundo Tem um time com tantos craques Assim como tem a Argentina E mais o que tem no banco Mas está 2 a 0 o Brasil Cambiaço de cabeça E Kelvin pelo meio O Brasil paralisa Faz a falta E vai distribuir cartão Toda a pancada Por trás Como chegou ali O Josué Pegando por trás ali Marca o Brasil No meio campo 10 minutos 2 para o Brasil 0 para a Argentina Num grande domingo Domingo da primeira medalha De ouro do Brasil No Pan No Taekwondo Taekwondo Cada vez fica mais difícil De falar esse nome A produção muda A cada instante Mas sempre se volta O Taekwondo O Diogo Silva Na medalha de ouro O vôlei brasileiro Campeão Mundial juvenil 3 a 0 Em cima da Rússia A seleção principal Eta campeã Da Liga Mundial 3 a 1 Para cima da Rússia E agora 2 para o Brasil 0 para a Argentina O Brasil já fez 25 faltas E a Argentina fez 13 Em bola na área brasileira Batida Para o gol Sempre a bola de frente Aparece Uma cabeça de brasileiro Por ali Agora foi o Michael É realmente muito lindo Esse time Porque sabe das suas deficiências Sabe que tomou pancada Que recebeu críticas Foi vencendo as etapas E o time foi se unindo Cruzamento Bola pra área Quem sobe Agora complicou O Alex no céu do chão Continua com a maior dificuldade Para sair do chão O Alex Impressionante Aí o Zanetti Briga muito O time brasileiro E mais uma falta 26 faltas do Brasil E 13 da Argentina Falcão Os números contam claramente A Argentina Ataque O Brasil Marca E é E no segundo tempo Temos aí Menos de dois minutos São dez faltas já Isso significa que o Brasil A gente tá tentando jogar E o Brasil tentando marcar Parece que esse é o resumo Do segundo tempo Aí Josué fez o corte A sobra do Robinho Faz o toque pelo meio Carrega o time brasileiro Daniel carrega por ali Wagner se mexe Tá impedido Ele prende demais a bola Lá vem o cambiaço Categoria e mexe atrás Pra Milito Sai no meio Mascherano Zanetti Carrega Bota na frente Já perdeu Chegou bem o Gilberto Tomou na boa Teves em cima dele Aperta o Teves O lateral vai do Brasil É tudo que a seleção brasileira Quer nesse momento Bola no meio do campo E posse de bola Para o Brasil Doze minutos Do segundo tempo Prepare o seu coração E vai começar a mexer O Coco Basile Isso Daqui a pouco Aymar Galvão Com a camisa 16 Já já confirma quem sai Esse aqui é o problema Daqui a pouco vem Aymar Daqui a pouco vem Palácio Daqui a pouco vem Crespo Esse aqui é o problema No time argentino Vamos ver quem vai sair Para a entrada do Aymar Michael leva a vantagem Dezenove cambiaço Galvão Vai achar o time mais ofensivo Cambiaço é volante Olha a bala bem jogada Boa devolução Para Michael Saiu a bunda séria Do gol Para fazer a defesa Falcão Ele vem de Aymar Tira o cambiaço É volante É como se tirasse O Josué Para botar o Diego No time brasileiro Aí vem a Argentina Boa marca mais uma Bate daqui Pega dali Vem Verão Lá atrás Alex O Josué paralisou E marcou a falta do Verão E o Verão se estranha Com o Daniel E o Tevez vai ali Isso é Brasil e Argentina Isso é Brasil e Argentina E eles vão se desesperando Olha que o Daniel Depois cortou a bola As travas da chuteira Pegaram ali o joelho do Verão Dois atacantes Mudam o desenho tático Da Argentina Mas cada vez Ela vem mais para o ataque Cada vez se expõe mais Ao contra-ataque Está com uma cara De terceiro gol No contra-ataque Falta Toda jogada que o jogador Recebe a bola Recebe o combate E cai Ele marca a falta Com toda a equipe Que tiver mais posse de bola Vai sofrer mais Faltas Com certeza Mas aí foi falta mesmo Foi claro Mas o O que pediu Posta de bola Porque isso chama a falta Entrou duro Por trás do Milita E pegou firme o Robinho E está puxando a perna ali o Robinho Aí o Bondancel Preocupado Ele está ali Preocupado Pedindo marcação de alguém Cobrança brasileira Alex Pegou na barreira Estava subindo A bola é lá Olha que mancada Josué E o juiz paralisa Para marcar a falta do Robinho No segundo lance O Dunga Se desespera ali Vamos aí dos 15 minutos Dois para o Brasil Dois para o Brasil Zero para a Argentina Aí trabalha o time argentino Aí o lançamento para frente Verão ajeitou livre Deixaram ele muito livre Ele sabe o que faz com a bola Sebastião Verão Olha o contra-ataque brasileiro Daniel Wagner Love Júlio Batista aparece Júlio Batista aparece Bota na frente Vamos Júlio Chegou a Jala Olha o medo dele Meteu para trás Meteu para ali Ele fundo Ele já fez um contra Outra vez o Brasil chegou em condição de contra-ataque E quando o Júlio Batista recebeu O Robinho estava na esquerda Dando um dois para cima do Ajala É escanteio que favorece a seleção brasileira Vamos para 16 minutos no segundo tempo Dois a zero Brasil Em cima da toda poderosa seleção da Argentina Onde Júlio Batista Outro com outra de Ajala Daniel bate bem O escanteio Abundanceiro Saiu e ficou com a bola Saiu com vontade de quem quer ficar com ela mesmo No grito do Mineiro O Alex se empurra daqui Se pega dali com a Jala Olha Arnaldo Esse juiz vai ter que fazer mágica Para o jogo acabar bem E aí ele marcou O Messi ajeitando a bola no braço direito É o lance do Alex O Alex pulou na cabeça E na queda ele caiu em cima Num zagueiro argentino E aí a confusão acaba Mas está bem Júlio Está segurando o jogo Está se impondo Está bem mas esse jogo Mas está cheirando confusão Mas está cheirando confusão Quem se lembra da última decisão em 2004 A Argentina tinha um jogo ganho Ganhava por 2 a 1 O Tevez foi fazer gracinha O Tevez foi fazer gracinha na bandeira de escanteio Tomou uma pancada Cobrada a falta O Brasil foi para o ataque e fez o gol E nos pênaltis Ganhou o jogo Mudunga sabe bem o que é enfrentar a Argentina Mudunga ganhou em 83 Duas vezes de 1 a 0 da Argentina A seleção brasileira de Júnior O que hoje é sub-20 A seleção brasileira de Júnior ganhou O sul-americano 1 a 0 Da Argentina E no mesmo ano mundial 1 a 0 em cima da Argentina E os dois jogos terminaram em briga O que a gente não quer que aconteça aqui O esporte Estamos no pan-americano Momento de esporte Como transformação da vida Transformação da vida social Aí parte o Gilberto Robinho tentou meter por elevação Zanetti tira de cabeça Riquelme fez o toque de calcanhar Weimar já participando Jogou com o Tevez Pela direita Lá vem a Argentina O toque de cabeça A chance é ir na Argentina A bola batida Pega daqui Que pega dali O Brasil se segura Tevez Saiu longe do gol do Don Nada faltou Tá certo que não pode ficar na defesa Mas não pode se empolgar E sair pro ataque Se der espaço Pra Argentina jogar com o espaço Aí É suicídio E aí Principalmente quando a bola O toque de cabeça Que ele deu Com a visão Deixando o jogador Antina foi no gol Foi impressionante Olha o cruzamento Vem bola pra área Alex tirou de lá Então essa coisa É melhor embolar aqui atrás E jogar no contra-ataque É Um jogo como esse Tem que determinar Quem vai marcar Quem vai ficar um pouco mais Quem vai ter a obrigação Só de fechar espaço Quem vai ter condição De organizar E quem vai concluir Mas tem que tomar cuidado Porque com dois a zero Você tem que ter o cuidado Óbvio De não tomar um gol Porque se tomar um gol Fica dois a um E a coisa realmente Fica muito complicada Então tem que segurar Dois a zero Assim Jogadores marcando Sem sair mais Daniel ficando um pouquinho Mais na cobertura Fazer uma marcação Dividão do Riquelmo Porque o jogador Não tem saída As melhores jogadas E isso é fundamental Não é Falcão Você só me perdoa uma coisa Complicado por complicado Tá muito mais complicado Pra Argentina Que tá perdendo dois a zero Sem dúvida Agora não dá pra deixar Esse jogador Que vai pegar na bola O Riquelmo sozinho Isso Josué Tem que chegar rasgando Juan Capitão brasileiro Escola de cabeça Robinho veio Fez o toque Júlio Batista Valente Brigando Pediu com o Zanetti No corpo E no tranco de corpo É que ele definiu A jogada pra ele Vai lá o Vasile Lateral pro Brasil Cuidado Gilberto Você tomou um cartão amarelo Pra demorar Pra cobrar o lateral Aí o Júlio Girou bem A bem no jogo E no campeonato Agora Robinho Sua vez Rolou de lado Daniel Enfiou pra área Tentou o contato ali No meio com o Robinho A bola passou A bola da zera E fez a defesa Agora tem que voltar rápido Porque os quatro Tão indo Daniel, Júlio, Robinho E Wagner Os quatro tão indo Tem que voltar Chegou o Alex Dá de bico E tira de lá Aquela velha história Da brincadeira Quando batíamos Campos de Varza No Brasil Dá de bico Que vale taça Deu bico na bola O Alex Josué bate pra frente Aí Júlio Batista Asquerano Faz o toque Vem a Argentina Gilberto Botou pra frente Aí Robinho Faltou Fico com a sensação Que joga certo O time brasileiro 2 a 0 Se sai pra tentar Um 3 a 0 Toma o gol Então segura Porque pode pintar No contra-ataque Acerta o Brasil Eu acho que a única coisa Que não pode acontecer É o Brasil Tomar um gol De contra-ataque Na verdade 2 a 0 Você não pode tomar gol De contra-ataque Pode tomar gol Na bola parada No escanteio Mas tomar um contra-ataque Em que o Argentina Fique com mais jogadores Que o Brasil no seu tema defensivo Não pode De repente pode conseguir o terceiro Porque a Argentina Tem a obrigação de sair Falta aí questão de 25 minutos Tem que sair pro jogo Senão termina a dança A zero pro jogo Quanto mais o tempo passa Mais a Argentina Vem inteira Mais cria-se a possibilidade Do contra-ataque Agora tem que fazer Duas linha de quatro Segurar aqui Esse 2 a 0 Tá bom demais 21 minutos 2 para o Brasil 0 para a Argentina Então Argentina Aymar tocou de lado Messi Recebe de volta Faz o toque Chega no Aymar Todos os jogadores De habilidade Mas jogam com muita raça E muito coração A seleção brasileira Masquerano Bota pra frente Falta em cima do Josué Galvão 21 e 30 Rio 2007 A Globo é mais Brasil Itaú Novo Itaú Bank Line Feito ouvindo você E mexe mais uma vez O time da Argentina E ele quer mais ataque Diga lá Eric Isso tirou o Verão Experiente Verão E botou o jovem Lúcio Gonçalves Com a camisa 13 Galvão Lúcio Gonçalves 13 Jovem Mas já experiente De outras jornadas Estava nessa decisão De 2004 Estava Quando o Brasil Das confederações Ciba deles Em 2005 E estava na última decisão Da Copa América também Eita É isso que eu falei Essa de 2004 Era titularíssimo Rolando titular Da Argentina E cartão amarelo Para o Júlio Batista Fez falta por trás Vez na repetição Falta clara E bem aplicado o cartão Falta dele Para cima do Aymar Cartão amarelo Mostrou o bom hábito O Carlos Amarilla Para o Júlio Batista Quatro cartões Para o Brasil Um para a Argentina O Brasil também fez O triplo de faltas Da Argentina Vamos para 23 minutos Neste segundo tempo Dois para o Brasil Zero para a Argentina Hoje ainda tem O vôlei feminino No Pan Brasil e República Dominicana E tem a final masculina De ginástica Individual por aparelhos Tem que fazer Todos os Todas as rotinas Aí vem bola Para a era brasileira Repetindo a jogada E o Brasil repete O corte de cabeça Tomara que eles passem O resto do jogo assim O Riquel Botando essa bola de frente Aí Wagner Partiu Wagner Para cima dele Wagner A jogada é boa Robinho pediu Botou para ele A chance do terceiro Bateu cruzado Goooooooool É do Brasil 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 Daniel Alves Número 13 No contra-ataque Com o Wagner Love Para o Daniel Alves A vibração No banco de reservas Do Brasil Bateu cruzado Bateu certinho Bateu como atacante Olha a enfiada De bola do Wagner Ele esperou A hora certa Para o Daniel Para não entrar em pedido 3 para o Brasil Zero para a Argentina Era assim Falcão Fica atrás Segura O time dele Segura e sai No contra-ataque Estava escrito Os 3 gols Foram assim O primeiro Também foi no contra-ataque O Julio Batis Que só sozinho Com o Ayala O segundo gol Também foi numa saída Rápida do Daniel Alves O terceiro Foi do Daniel Alves Bela mexida do Dunga E quando saiu o Elano Ele ficou preocupado O que ele vai colocar Ele colocou o jogador Que já conhecia exatamente Jogava no Sevilla Como o Ayala Jogava que tem uma chegada De trás Entrou muito bem O Daniel E o Dunga Foi muito feliz Nessa mexida E o Daniel Participou diretamente Do segundo E do terceiro Porque ele fez a subida Para fazer o cruzamento Do segundo No contra-ataque Do Ayala E agora O Daniel Estava jogando errado Na seleção Ele estava jogando De lado De zagueiro Lateral direito Preso Só marcando Não é dele Ele na Espanha Ele joga solto Indo embora Quase como um meio atacante Olha como ele bateu bem na bola Lado interno do pé Bateu cruzado Três Para o Brasil Zero para a Argentina Eles vão enlouquecer Três a zero Brasil Vinte e cinco No segundo Mas tem jogo Tem que segurar Tem que continuar Segurando Bateu para a área Direto Bate assim mesmo Bateu para a área E o Juan tirou mais uma Lá vem Riquelme Jogou para a área De novo Agora o perigo Doni Deu um tapa na bola Era uma jala Ele fez um contra Quis fazer outro a favor Não pode bobear Nessa bola alta deles Olha como eles estavam Tanto Eles estavam tanto No ataque Que o último homem De marcação Era o Riquelme Voltando no desespero Os zagueiros Tinham saído todos Cruzamento Doni olhou Toque de cabeça Vai que é sua Doni Tocou na bola Juan botou para trás Aí Daniel Partiu Botou na Iiii Ele vai apelar A falta foi marcada Lá atrás A falta foi marcada Lá atrás No lance anterior O Daniel Que dá o animal Seguraram ele pelo caminho Queria já até saber Quando é que vai ter O jogo do Brasil e da Argentina Nas eliminatórias As eliminatórias Começam em outubro Primeiro jogo Repetindo a história Depois recebe o Equador Está prometido Para ser no Rio No Maracanã Daqui a pouco A gente vê aí Se já tem a data De Brasil e Argentina Imagine Baleando vaga Para a Copa do Mundo Três para o Brasil Zero para a Argentina Carlito Teves Juan Capitão do time Domina A bola ia escapando Ele dá um bico Botou na frente Robinho girou para o meio Júlio Batista Que partida que faz Já recebeu de volta Já pensou Já pensou Mais um de contra-ataque Já pensou Mais um de contra-ataque Três para o Brasil Zero para a Argentina A última vez que o Brasil E a Argentina se enfrentaram Foi em Londres No estádio do Arsenal Foi 3 a 0 O Elano fez dois Ele que saiu machucado Josué Botou na frente Girou Robinho Falta dele seu juiz Deixou passar Vantagem brasileira Pela Acredita que pode Batista Ayala contra E Daniel Alves E Daniel Alves A Argentina Sempre perigosa No bate-rebate aí, apenas tiro de meta Para a seleção brasileira E depois do Fantástico, hoje ainda tem mais spam para você Transmissões no PAN O Cleber Machado vai transmitir Brasil E República Dominicana no vôleibol feminino E nós vamos ter A sequência, enquanto se revelou Na câmera exclusiva da Globo Nós vamos ter A sequência da ginástica hoje A ginástica masculina individual No geral Fazendo todas as rotinas De todos os aparelhos Fazendo barra, fazendo salto Na mesa, fazendo argola Fazendo o solo Somando-se todas as notas Para que se cheguem as medalhas Você vai ver tudo isso na Globo Onde tem Brasil, tem Globo Nesse pano americano Saiu hoje a primeira hora de ouro Olha a bola para a área brasileira Doni faz a defesa com tranquilidade E sai jogando pela direita 29 minutos 3 a 0 Brasil Acredite quem quiser Não pode desacreditar do futebol brasileiro Tem que ser respeitado sempre Em qualquer circunstância Olha a chance Wagner Saiu a bondanceira e fez a defesa Chegou um pouquinho antes do Wagner Josué Brasil começa a dominar o meio campo Baixa desespero no time argentino Júlio Batista faz o recuo Alex domina Vai jogar lá atrás com o Doni Gira a bola o time do Brasil A torcida gritou letra muito cedo Doni bateu para frente Aymar escorou de cabeça A categoria do rua Deu um toquinho de lado Ajeitou para o Gilberto Não Gilberto Não faça isso Isso não é hora de fazer isso Em momento algum É hora para fazer isso Falcão Com toda a sua experiência Diga aí para ele Não dá Não dá Mas também mostra um pouquinho De confiança dele Está 3 a 0 No fim Mas temos aí boas atuações Josué Mineiro Deu as atuações muito boas No meio campo Jogando firme Marcando Saindo para o jogo Era um pouquinho Para quem ele deu esse cartão? Para o Teves Que deu um ponta a pé O Teves tinha cartão Não Ele tinha o Doni Ah Naquela história Não deu para o Doni Está certo Agora O Arnaldo tinha dado cartão Para o Teves Na repetição do lanço O Teves deu um ponta a pé No Gilberto E por isso recebeu o cartão Porque O Teves fez isso também Na final de 2004 Ele que fez a gracinha Ele que perdeu a bola Ele que deu o ponta a pé Daí o Brasil foi Recuperou a posse de bola Para fazer o gol Aí se segura o time brasileiro O Dunga pedindo Raça É a imagem do Dunga Que a gente conhece Na seleção brasileira Desde 83 E todos os anos Que ele permaneceu Até 98 Foram 15 anos De seleção brasileira Olha o Daniel Como entrou bem no jogo Partido contra ataque São 4 contra 4 4 contra 4 4 contra 4 Pode sair o quarto Mas se segura ali Vamos para 31 minutos Segundo tempo 3 para o Brasil 0 para a Argentina Aí Marça com a bola dominada Toca mais atrás Sobe inteiro o time argentino Zanetti Galvão A bola Passa pelo Masquerano Diga Mauro Você costuma dizer Que é moleza Pega o Chile Daqui a pouco A gente já vai poder Começar a dizer também Que é moleza Pega a Argentina Ou fora de casa Ou em Copa América Já se põe 16 anos Desde 91 Não perde Nem em Campo Neutro Nem em Copa América Só na Argentina Aqui lá Eles são muito fortes mesmo É realmente Uma grande vantagem Que dificilmente se abriu Na história da velha rivalidade Da enorme rivalidade Entre Brasil e Argentina Cavou a falta por ali O Amaril já marcou A falta em cima Do Wagner Love Que cai Reclama Diz que tomou uma pancada Vamos ver Uma pancada Não tomou Vamos para 32 minutos Aí você vê Como caiu o Gilberto Aquele foi o lance anterior Na pancada Do Tevez em cima Do Gilberto Vamos pedir ajuda Para o amigo Internauta Que acessa a página De futebol da Globo Na internet Falcão Além do Robinho Quais foram os destaques Positivos da seleção Viviana Galvão De Recife No Pernambuco Quem pergunta Acho que o maior destaque Tem sido a vitória O Duga conseguiu Com a sua seleção Com muitas dificuldades Um grande resultado Mas falando em jogador Eu gostei do Juan Que não é uma novidade O Juan vem sempre Quando joga Tem jogado bem Acho que o Gilberto Começa a mostrar Um bom futebol E o Michael Hoje Já no outro jogo Também tiveram Um grande atuação Além dos dois volantes O Josué e Mineiro O Julio Batista Também cresceu muito Nos últimos jogos Fez gols importantes Jogador de força A seleção veio crescendo E sai dessa Copa América O Duga pode utilizar Uma boa base Não como titular Digo isso de novo Acho que o Brasil Tem jogador Não pode ser titular E o Brasil não pode Com essa vitória Se enganar Nós tínhamos uma dificuldade enorme Acho que nós temos que mexer muito Mas sair da Copa América Com uma vitória Em cima da Argentina Realmente dá muita tranquilidade A continuação do trabalho do Duda É, só que dá muita força A esse grupo que aí está, né Olha a Argentina chegando A bola batida longe do gol 54 minutos Tem jogo, tem jogo Parte do Brasil O Wagner Love tentou Se segura a Argentina Ele fica desesperado Reclamando com a arbitragem O Brasil busca marcação Lá na saída de bola Mineiro buscou marcação No campo da Argentina Mascherano recebe pelo meio Olha o Daniel Como dá combate A bola vem aqui na direita Para Zanetti Botou na frente Daqui a pouco Fantástico As reportagens do Fantástico As reportagens especiais As notícias do Brasil E do mundo E depois Pan-Americano para você Brasil e República Dominicana No voleibol feminino E a final Da ginástica masculina Individual Por aparelhos Aí o lançamento Bola para a área Não uma medalha Para cada apresentação De aparelho A rotina completa Em todos eles Olha o cruzamento Daqui estava lá o Michael Para fazer O corte de cabeça A bola batida Para o gol A sobra A finta E a batida Para o gol O Bandeira Está mostrando O impedimento O Bandeira Está mostrando O impedimento A não do Sérgio Ele não estava não Lá em cima No alto da sua tela Tinha um lateral direito Não me engano O Michael Era o Michael Que a impressão Que estava na mesma linha Do jogador Que fez o gol Se realmente A mesma linha Errou o assistente Anulando um gol legal Mas é um lance difícil Porque a mesma linha Às vezes tem sempre Um pé para frente Um pé para trás Mas a impressão Que deu É que o gol Teria sido legal É se voltar Na mesma linha Tinha um jogador Pelo meio Que estava na mesma linha O outro estava Bem legal Bem legal 35 minutos O Bandeira Uruguai Walter Real Quem anulou aí O gol da Argentina Depois a gente vê Quem sabe aí Com o nosso tirateiro especial 3 para o Brasil 0 para a Argentina Josué Sai jogando pelo meio Daniel Alves que entrou Excepcionalmente bem No jogo Descobrindo posição aí E o Michael Partido lá pela direita Carrega Puxou mais atrás Para o Daniel Julio encosta E fez apenas uma alteração Por necessidade O Dunga Quando se machucou O Elano Robin abriu a jogada Linha de fundo Cruzamento Robin estava esperando aqui O corte foi feito Aí agora Veja para quem A bola vai sobrar A minha dúvida agora Passa a ser outra A bola bateu No argentino Bateu no Alex Vamos ver com calma Vamos ver Porque a impressão Que deu que tocou no Alex E sobrou Se ela bateu No argentino E se bateu no argentino Ele vinha de posição de impedimento Exatamente Mas vamos para A impressão que deu Que bateu no Alex Mas lance de muito difícil É aquela que o Bandeira Marca para não se complicar Está difícil Impedimento Passamos aí dos 36 Rio 2007 A Globo é mais Brasil É o Robinho Tomou aquela pancada No começo do jogo Acabou não sendo o Robinho Dos outros jogos Mas está sempre preocupando O aniversário Claro Olha o lance aí Pegou no Alex E pegou no argentino Que tinha que pegar no argentino Eu vi É Então estava o Messi Na frente Porque o lance Quando toca no argentino Aí cruzamento Vem bola para a área Alex tirou de cabeça Sobra a Argentina Tentativa outra vez do Messi Olha o contra-ataque Vambora Robinho Vambora Puxa esse Daniel pela direita Wagner pela esquerda Meteu para o Wagner Robinho corre pelo meio Cargagou Wagner Vai para cima Aí já Abriu espaço Bateu para o gol Tentou dar uma curva na bola Tentou aquela Dar aquela colher Ela fazer uma curva Para buscar o ângulo superior Do Abondanciere A bola foi para fora 38 minutos 3 a 0 Brasil Está bom demais Argentina Vai para o ataque Quer ter força Se abre o contra-ataque E aí Alfio Mazzini Estreou tomando de 3 Luzongo lá do Arsenal Luzongo lá do Arsenal Ele estreava como técnico da Argentina Tomou de 3 Está tomando de novo Lúcio Gonzales Tocou para trás Mexeu nos volantes Tirou Verão Em cambiaço Botou Aymar E Lúcio Gonzales E está 3 a 0 Para o Brasil Aymar Toca no Lúcio Aí pela direita Lá vem o Messi Começou impressionante E depois subiu Botou a bola para a área Alex subiu para tirar mais uma Carlito Tevez É o Messi mesmo Caindo ali Os dois caminhadões O Messi caindo pela direita Ele quer falta Mas é lateral É apenas lateral Aí o Doni Que já fez duas grandes Defesas no jogo Outro lateral Vamos chegar aos 40 minutos Neste segundo tempo 3 para o Brasil 0 para a Argentina Dia de medalha de ouro Nos Jogos Pan-Americanos Dia de Eta campeonato Na Liga Mundial de Vôlei Dia de campeonato mundial No vôlei juvenil E dia de 3 a 0 Vitória da Copa América E para cima da Argentina Que domingo é esse? Vamos para 40 minutos Aí o Messi tenta O Wagner Love Marcando ele ali atrás O time do Brasil inteiro marca Lá vem cruzamento Bola para a área Rua tira mais uma Daniel toca Messi recebe Júlio Batista atropela Zanetti mexe de lado Aí o Milito Todo no ataque argentino Essa é a bola para tomar E partir no contra-ataque Essa é a boa Onde é que foi parar? O Milito se manda para o ataque E o Jogos Pan-Americanos E marca a falta Falta contra o Brasil 40 minutos O Dunga está nervoso Aí vem bola na área brasileira Riquelmo Para mais uma cobrança Toda a Argentina no ataque Se segura o time do Brasil Por enquanto cortou todas Está aí o Doni Fez belíssima partida Bola para a área Doni sai e tira mais uma A galera gosta Vai insistir a Argentina O Dunga fica dando ordens por ali Vamos para 41 minutos Olha o lançamento O corte feito Mineiro tem a bola dominada Aí tem que ter calma Para tocar Fica com a pós-tebol O Juiz marca a falta Rio 2007 A Globo é mais Brasil Eu falava de eliminatória Brasil e Argentina Vão se pegar pela Pela Copa do Mundo Porque eliminatória é Copa do Mundo No próximo ano Em julho O jogo vai ser no Brasil Só na volta Que vai ser lá na Argentina Melhor assim Lá vem a Argentina para o ataque Alex tira de lá De pé na esquerda Todo mundo no Brasil Brigando pela bola Daniel chega na marcação Bate na bola Bate por baixo Bate certo Reclama o argentino O Juiz que não ouve nada Diz que ele tocou na bola Vamos para 42 minutos 3 para o Brasil 0 para a Argentina Está ficando bom demais Jogar com a Argentina Aí o Messi Já perdeu mais uma Juan Sai com a bola dominada O capitão brasileiro Esperta o malandro Espera a falta Lúcio Gonzalez Chegou Chegou dando duro Em cima dele Vamos ter 3 minutos De acréscimo Vamos ter jogo Até 48 minutos Vamos para 42 Mais 6 minutos Para o Brasil Comemorar a Copa América E não é qualquer Copa América não É para cima da Argentina Bicampeonato Duas seguidas Duas vezes para cima Duas vezes em cima Do time principal Argentina com todos Os craques E o Brasil Sem suas principais estrelas Aí Júlio Batista Domina Alguns jogadores Cresceram muito No conceito do técnico E pode ter certeza Que o Júlio é um deles Wagner Love Corre atrás da bola O Messi vem buscar Botou na frente Aymar deu um tapinha De lado Aí o Riquelme Puxou para o pé direito Tanto cruzamento A Argentina fica presa Olha o lançamento para a área É assim que é bom Bota todas lá por cima Com o Brasil Tira todas E a falta Contra a seleção brasileira A falta cometida Em cima do Lúcio Gonzalez Nós vamos ter jogo Até 48 minutos Assim prometeu Carlos Amarilla O ato do Paraguai Ótima arbitragem Muito boa Bem tranquilo Calmo Enérgico Sem exagerar em gestos Em arrepios Perfeita arbitragem Não tem praça nenhuma Para a formação da barreira Vamos lá para 43 minutos 3 para o Brasil O primeiro do Júlio Batista Um golaço O segundo gol Contra do Ayala Esse 2 que você está vendo Aí da Argentina Na jogada do Daniel Alves O terceiro do Daniel Alves Na jogada do Wagner Love 3 a 0 para o Brasil 4 na barreira O Mineiro ali é o 5º 3 na Argentina Riquelme para a cobrança Ele não bateu nenhuma Direto para o gol E ele bate tão bem Ficou jogando bola na área Ótimo que ele tenha Ficado jogando bola na área Atendeu ao técnico Vai autorizar Carnuza Marilha Vamos para 44 Pé direito Partiu Bateu Jogou para fora Rio 2007 A Globo é mais Brasil Volkswagen Perfeito para a sua vida Aí Presta o Brasil para a cobrança Vamos ter alteração O Wagner Love vai saindo Diga lá Vai entrar o Fernando Camisa 18 Saindo o Wagner Love E o Gilberto Silva Está vindo aqui Já está no banco de reservas Ele que estava suspenso Não poderia E está com o uniforme O Juan já havia avisado Essa semana Que o Gilberto Em caso de vitória É quem irá levantar a taça E o que vai se confirmar Aí saiu o Wagner Love Sem pressa Bela partida dele hoje Sem fazer gol Mas bela partida Falcão É Entrou bem Se mexeu bem Disputou bola Fez marcação E meteu uma bola Para o Daniel Muito boa Bom Ganhar é sempre bom E o time brasileiro Vai fazer a festa E ganhar da Argentina É muito mais gostoso Mas Fica aquela história Ele agora tem Um grupo de jogadores De extrema confiança E vamos ver Como é que ele vai agir Em relação às estrelas Que ficaram de fora E vai entrar o Diego Agora aquele momento Em que o técnico Que faz a alteração Para não deixar ter jogo Né 3 minutos Ele mexe no time Para mexer Para parar o jogo Agora acho que não tem Mais nenhuma necessidade Faltando 2 minutos 3 minutos Robinho Ele já deve estar Muito mais tranquilo Porque o resultado É definido Aí saiu o Robinho Para a entrada do Diego O artilheiro Da Copa América Tomou uma pancada No pé direito Lá no princípio do jogo Está ali Ele sai meio que Manquitolando ali Olha só O jeito dele andar Olha aí Olhou para o pé direito Tomou um pisão Que impediu o Robinho De ter um melhor rendimento Durante o jogo Brilhar como nos jogos anteriores Mas sempre preocupou o aniversário Vamos para 2 minutos Agora pode rolar a bola Cuidado só Para ninguém se machucar Porque os argentinos Vão soltar o pé agora 2 minutos Para o final 3 para o Brasil 0 para a Argentina No futebol brasileiro Com a seleção brasileira Ganhar sempre é bom Ganhar da Argentina É muito mais gostoso Aí toca a bola Os brasileiros Já a festa ali Na lateral de campo O Gilberto Silva Uniformizado Para Como capitão oficial do time Receber a Taça América A Copa América E já o Rodrigo Paiva O assessor de imprensa Falou para ele Tira, tira, tira Tira o colete Tira o colete Todo mundo de camisa E ali o Dono Deixa para o Alex O juiz paralisa E marca mais uma falta Vai terminar o jogo Mais uma goleada brasileira Para cima da Argentina Aí a falta em cima Do Lúcio Gonzales Diga Eric Os jogadores da seleção brasileira Vão vestir uma camisa azul Por cima da amarelinha Anunciando a candidatura do Brasil A Copa de 2014 O Brasil que vive Dias fantásticos Com o Rio 2007 Com os jogos pan-americanos O Brasil que quer A Copa de 2014 Já tem ela Toda embrulhadinha Já está toda embrulhada Para presente Então está só botar no correio Para ser realmente no Brasil A Copa de 2014 É a festa dos brasileiros Eu sou brasileiro Com muito orgulho E com muito amor Canta Robinho Aí eles pediram para parar O Robinho que é o final do jogo O couro dos jogadores brasileiros Pega a bandeira brasileira Robinho Acabou Brasil Campeão da Copa América De 2007 Para cima da Argentina Outro chocolate Para cima da Argentina Três para o Brasil Zero para a Argentina A festa brasileira Em campo Na cidade de Maracanã Em Venezuela Três para o Brasil Zero para a Argentina A vibração do Dunga Dos jogadores Um abraço Dos velhos amigos Dunga e Jorginho Eles foram campeões Do mundo junto De juniors Campeões do mundo Em 94 E agora dirigem a seleção Galvão É sempre preciso respeitar o futebol brasileiro Três para o Brasil Zero para a Argentina Ouvir o capitão Vamos ouvir Vamos ouvir Tu era favorito e levou Juan Mais uma vez Vamos esperar a próxima Para ver Se de novo Vamos falar com os sofá favoritos E vamos perder de novo Aí o Juan Capitão que estava também Em 2004 Éric Pegar a palavrinha aqui Do Wagner Love Que hoje Jogou para o time Dando passes Qual a emoção De ganhar um título Sobre a Argentina Mais um Mais um Não tem coisa melhor Parece que criticaram O Brasil ganhou mais um E é bicampeão Mauro Júlio Batista Que esteve em 2004 Também Jogou apenas uma partida Mas nessa foi muito importante Dizendo que Que aqui tinha uma seleção Praticamente medíocre E nós Provamos que As pessoas tem que respeitar Mais o Brasil Tem que respeitar As pessoas que estão aqui E os jogadores que estão aqui São todos campeões Desabafo aí de Júlio Batista Éric Tá difícil agora Deixar o Galvão Porque o jogador Deixou na rodinha ali Galvão Vamos ver Vamos ver O Gilberto Silva O Gilberto Silva Falou ali alguma coisa Deu uma palavra de ordem E começou a festa Brasil Se não tiver nenhum amistoso O próximo encontro De Brasil e Argentina Será no dia 18 de junho Do próximo ano Numa quarta-feira No Brasil Que eles venham Para tomar mais uma Dia de festa No esporte brasileiro Medalha de ouro No pan É para campeão O gole brasileiro E campeão de novo A festa para o Dunga Vem aí o Fantástico Vamos ouvir o Dunga Dunga campeão Com a primeira competição oficial Acho que foi importante O trabalho que nós realizamos Só tem que dedicar Essa vitória A quem tem alma pura A quem tem inocência Que são as crianças Do mundo todo Crianças que sofrem Na África Angola Na Ruanda No Brasil No Brasil Na Iugoslávia Na Israel Na Palestina Essas pessoas Têm alma pura Então para elas Se a gente dedica E seu filho Matheus Também Agora Também Então ainda mais que Momento oportuno Está aí o Dunga Galvão Está aí Mandando o recado Mandando a mensagem dele O Dunga que sempre foi um vencedor Do jeito e do estilo dele Mas sempre foi um vencedor Sempre foi muito combatido E muito criticado Mas sempre lutou Com força e com perseverança E sempre foi um vencedor E dá a impressão De que quanto mais combatido E quanto mais criticado Mais vencedor Ele se transforma Assim sempre foi A carreira do Dunga Vitória brasileira Vem aí o Fantástico As notícias do Brasil Do mundo As reportagens especiais Mas daqui a pouquinho Nós voltaremos Com a festa Da seleção brasileira Vamos lá Vamos ao Fantástico O Brasil é campeão Da Copa América Pra cima da Argentina O brasileiro recebe do Blatter A medalha E aí Vem eles um por um Elano E todos com a camisa azul Com o Brasil 2014 Mais uma vez Reforçando a campanha Do Brasil Para a sede da Copa De 2014 O Blatter Tem papel importante Mas é o comitê executivo Quem escolhe a sede E ele faz parte O presidente da Confederação Brasileira Ricardo Teixeira O Leosa Aí tem três votos Pro Brasil aí Em cima desse pódio E mais o argentino Que também faz parte O Grandona Que também prometeu votar no Brasil Então só aí Já são quatro votos Pra sede ser no Brasil Fora o Venezuelano Ali tem três votos Na decisão da sede O voto do Brasil O voto da América do Sul E o do presidente Que decide Só vota em caso Decisão Aí os brasileiros Começaram ao mal Perdendo do México Uma vitória sofrida Em cima do Equador Por um a zero Saiu a primeira goleada Pra cima do Chile Aí veio a goleada De seis a um Em cima do Chile O time cresceu Conseguiu a vitória Nos pênaltis Sofrido 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 Uma bola Que bateu na trave brasileira Seria a classificação Do Uruguai Pra final O pênalti cobrado Pelo Gilberto O time de Dunga Chegou a final E aí o Dunga Volta ao pódio Agora como técnico Ele e o Jorginho Seu auxiliar Membros da comissão técnica A premiação Para o Brasil Brasil Campeão da Copa América De 2007 Aí o assessor de imprensa O Rodrigo Paima O Rosan Fisioterapeuta O Pachão Preparador físico Conversando ali Com o Ricardo Teixeira O Ender Preparador de goleiros Doutor Runco Médico-chefe da CBF Todos que também Fazem parte Dessa conquista Aí o Dunga E esse arranjo lindo Do tema da vitória Junto com o hino Nacional Brasileiro E escute aí Porque o Brasil É campeão Brasil Mais do que justo O tema da vitória É o hino Nacional Brasileiro Para os jogadores Da seleção brasileira Há que se respeitar Sempre o futebol Do Brasil Aí o Bajala Capitão da Argentina Meio sem jeito Para cima deles É bom demais Ganhar da Argentina Aí vem os troféus Que não são aqueles Os pessoais Vamos ouvir Vai lá Robinho É o troféu pro artilheiro Vamos lá Robinho O menino Robinho Que assumiu agora as funções de líder desse time Seis gols na Copa Que domingo é esse O goleador La Copa O goleador Aí o Dr. Nicolás Leó Hace entrega O Dr. Leó O presidente Na fila Americana Valeu Robinho Ofereceu pro time ali Pra todos É o esporte coletivo É bom menino demais Esse Robinho Aí o apresentador oficial Pedindo aplausos pro Robinho Como se fosse preciso Pedir aplausos pro Robinho E agora sim Juan Capitão do jogo E Gilberto Silva Que foi campeão durante toda a Copa América É o Brasil Campeão da Copa América 2007 Aí a festa dos meninos do Brasil Um trabalho de renovação Feito meio que a força Sem grandes estrelas Alguns jogadores confundidos Vindos de operação Outros que Talvez estejam arrependidos agora Por não estarem ali Nesse momento de festa e de conquista Mas é o futebol brasileiro Em todo respeito mais uma vez É o Brasil Campeão da Copa América 2007 Isto significa O Brasil está classificado para a Copa das Confederações Na África do Sul em 2009 Neste momento Três países classificados Estados Unidos Brasil e Itália Por ter sido a campeã do mundo Vamos esperar quem vem Da Ásia Da Oceania Da Europa O Brasil vai marcar presença de novo Na Copa das Confederações em 2009 Quem sabe Para que o Exa venha na África do Sul em 2010 Parabéns Duga A você e sua equipe Robinho e o time dele A todos que lutaram Honraram a camisa amarela da seleção